Por onde vai, a caravana São João de São Luís leva a música e a dança. O adrio da Catedral de Nossa Senhora dos Remédios em Caxias foi o palco da manifestação cultural que animou o público de todas as idades. Bumba meu boi, quadrilhas, cacuriá, dança portuguesa, dança do corpo, tambor de crioula. Um compacto de cerca de duas horas da maior festa típica do Maranhão, promovido pelo grupo Lamparina, existente há nove anos. Um dos mais tradicionais da ilha. No sentido poético, quer dizer, o que ilumina o Maranhão. A intenção do projeto é convidar o turista, o público final, que a gente chama, para o São João em São Luís. Nós vamos pegar duas cidades do Maranhão e duas do Piauí para fazer esse convite. A caravana vai ser de convite para o São João também. Noite marcada pela mistura de sotaques acompanhados pelos instrumentos de soto e cordas. Repertório do compositor Paulinho Oliveira. Tudo que é gostoso que tem no nosso folclore, a gente faz nesse show de uma hora. A gente concentra, com muito prazer. E a receptividade do público? É isso que acabou de ver, né? A pessoa realmente é uma coisa que contagia, porque realmente é gostoso fazer essa música maranhense. É muito gostoso. O evento foi uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo de Caxias, com a Secretaria de Turismo de São Luís. A vinda do Grupo Lamparina hoje para a cidade de Caxias vem para nos ajudar a brilhantar a nossa cultura, ajudar a brilhantar esse pré-fecheio junino na nossa cidade de Caxias já. Caxias foi contemplada com esse projeto. Parabéns ao turismo do Davi Cês que veio aqui a Caxias, outro semelho turístico, nos parabenizar também com a presença de Lamparina. É importante porque é divulgar, é dar ao povo do Maranhão o que ele tem de melhor que a sua cultura. É fantástico, é iniciativa. Unindo vários ritmos, o Grupo Lamparina viaja ao Maranhão mostrando um pouco da cultura do Estado. Caxias foi a segunda cidade escolhida no roteio. Daqui o grupo segue para a capital teresina do Piauí e logo apoia para o município de Bacabal. O público sempre participa e entra na dança com os artistas. A jovem Lorena gostou da apresentação que mostrou a riqueza das festas de Minas que animam São Luís. É importante porque está trazendo a cultura para a gente que muita gente não conhece. É muito importante para muitas pessoas verem, admirarem, apreciarem a cultura maranhense. Música